Preta Comigo nesse cu doce que você faz aí Não gosto de café Não gosto de café Salve família aí, suave na nave, de boa na lagoa Mais um vídeo aqui no canal, mano Se vocês gostarem, deixem o like pra fortalecer Se inscrevam no canal E ativem as notificações pra não perder nada, filho Então bora pro vídeo Ó pai, meu namorado me falou uma coisa que eu não entendi Como assim, filho? Ele falou que eu tenho um bel saci Ele falou assim que eu tenho dois airbags lindos E eu tenho um para-choque bonito Diz pro teu namorado que se ele tentar abrir o capu Pra colocar o óleo no motor Eu arrebento o escapamento dele Ah, eu tô precisando terminar com você Ah não, Amanda, por favor, termina comigo não, velho Não, não dá mais suas mentiras e tudo Eu não aguento mais Não, por favor, mano Me dá um motivo pra eu não terminar com você Eu tô grávido de você Oh, não Ô, viagem Tem um cara que tá me ameaçando de morte, cara Não, mas é hoje? Não, ele disse que de domingo eu não passo Não, mano, aquele dia que você me deve Tem como você me paguei sábado ou não, velho? É, porque domingo o cara vai te matar Eu tô tendo o nome da minha namorada no meu braço e ela me traiu O que que eu faço? Qual é o nome dela, mano? Mila Só você escrever aqui, ó Me lasquei Mano, minha ex tá querendo voltar comigo Ah, vai na fé, mano Mas e o medo de levar chifre de novo? Não, isso é foda, né, velho? Mas o pior é que ela beija muito bem, mano Não, mano, beija mesmo, você tá doido O mestre tá no homem E morreu Aqui, vamos brincar? Vamos Só que você pode dizer só uma vez não e uma vez sim Tá bom É, ficaria comigo? Não Você mentiu na resposta anterior? Oh, não O miserável é um gênio Oi, Alex Oi, vida Aqui, tira as duas primeiras letras do seu nome Como fica? É, isso por quê? É que agora eu sou a sua Não entendi esse final Quer dizer, não entendi foi nada Oi, gata Qual é o seu nome? Nayara Nossa, acredita que eu nunca vi uma Nayara feia? Ah, sério? Sério, você é a primeira Nossa, amor Como é que você gosta de mim? Nossa, eu sou feio, velho Oi, amor Eu apaixonei pelo seu jeito E não pela sua aparência Mas eu sou feio? É O que é? Ô, mãe Oi, filho Menino desse cara tá me chamando de cabeção Por que você não deu uma cabeçada neles? É o quê? Nossa, eu tô com uma dor tremenda nos ombros, velho Ué, professor, você pegar alguma coisa foi? Só pra segurar a barra, quer gostar de você Filho, já está na hora de você morar sozinho, você não acha, não? Calma, pode ir embora Oi, gata, tudo bem? Não, não tá nada a ver Eu tô com fome, tá com calor Tá muito quente E só faltava ser do meu lado Ai, que lindo Tava com saudade, né? Não, não Pra completar a desgraça mesmo Aqui, Luca Você vai ser o que é quando você crescer, mano Vou ser astronauta Vou ser o primeiro homem a andar no sol Não, mas é muito quente Eu sei Por isso que eu vou à noite Nossa, meu amor por você é como contar estrelas no céu Ah, é infinito? Não É uma perca de tempo Ei, moço Quanto que você me cobra pra levar ali? Vinte e cinco reais Nossa, ali é tão perto É perto? É Então vai a pé então, ui Oi Oi Mas eu sempre te achei tão linda Será que não tem como a gente se conhecer melhor, não, gata? Não Por que não? Por que não, né, meu filho? Eu falei que não Oi, Marina, tudo bom? Oi Aqui, você sabe aquela minha ex? E o que tem? A gente voltou E o que eu tenho a ver com isso? É que ela me traiu com teu namorado O quê? O que? Nó Tinha uma época na minha vida que toda mulher queria me pegar Ah, sério? Que época? A época que eu era recém-nascido Aqui, amor Você sabe quando vai acabar nosso namoro? Não Quando? Você sabe? Eu sei Quer que eu lhe fale? Aham Quando a gente estiver no altar E nós dois disser sim para o padre Aí sim acaba o namoro Ai, que lindo E começa um novo inferno Ô, Carol Preciso conversar uma coisa com sério com você O quê? A gente precisa terminar Por quê? O que aconteceu? Carol Não dá para a gente namorar não, velho Eu não tenho dinheiro suficiente para sustentar a sua fome, não Você come demais, mano Não dá, velho Não dá não, mano Eu trabalho 24 horas por 24 horas, velho E o dia que eu ganho dá para sustentar a sua fome, não Oi, Ita Eu quero terminar Ué, beleza Ué, vai insistir, não? Amor, por favor, termina, não Ah, não dá mais Ah, beleza, então Aqui, troquei a foto de perfil de novo Eu vi, você está parecendo bem 10 Diz ele corre Bem 10, por quê? Porque cada foto dessa é um monte diferente Ué, para que você usa banho, é sendo que nem solta, hein? Para que você usa sutil, então? Esses nem peito você tem Uma voz doura, homem Ah, e para que você usa cueca? Você nem peito você tem Mas a cueca é para proteger o cu, né? Se for para proteger o peito, é mais a pinteca E se for para proteger o peito, é mais a pinteca Ela se for para proteger o peito, é mais a pinteca E se for para proteger o peito, é mais a pinteca